Essa mulher espera por notícias do irmão. A última vez que ela falou com ele foi no dia 2 de junho de 2023, um dia antes do desaparecimento. Jefferson Gonçalves de Jesus, de 38 anos, era o caçula da família de cinco irmãos. Ele passou o dia das mães aqui com a minha mãe no ano passado. Esse ano, infelizmente, né? Minha mãe passou só com a gente, sem ele. Jefferson está desaparecido desde o dia 3 de junho do ano passado. Ele morava no bairro Caratuíra, em Vitória. Segundo a irmã dele, Jefferson era casado e a companheira dele chegou a dizer o que teria acontecido. Ela falou para a minha irmã mais velha que arrastaram dois irmãos de dentro da casa deles, jogaram dentro do carro e dali meu irmão sumiu. Jefferson tem quatro filhos. O mais novo vai fazer dois anos e todos sem ter falta do pai. A família espera por uma resposta. E até hoje, assim, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, ninguém explica nada, a gente não sabe onde está. E o que aconteceu, afinal de contas, se jogaram ele dentro do carro, arrastaram ele dentro de casa, aonde que ele possa estar? A família está desesperada. A irmã contou que já não sabe mais o que fazer para encontrá-lo. Que alguém que mostre, pelo menos, os ossos do meu irmão. São os ossos, porque o homem não tem mais, não tem mais o meu irmão.